Pessoal, vamos dar início aqui ao evento, então, na sessão 9h37. Nós temos aqui conosco Christopher e Carolina, eles são colaboradores dos nossos parceiros do Arete Avalete Associados, um escritório parceiro nosso no Uruguai. O Martim vai se juntar a nós também, já está ingressando, mas acho que a gente pode dar início à nossa apresentação, enquanto ele vai conseguindo acessar os sistemas, ele está com probleminha, mas vamos lá. Hoje, o nosso evento é para tratar um pouquinho das oportunidades entre Uruguai e Brasil. A gente vai trazer, os nossos parceiros Arete Avaleta, Christopher, Carolina e Martim vão trazer um overview do ambiente de negócios, dos principais aspectos tributários, sucessórios, burocráticos do país. Também, para exemplificar um pouco, nós vamos trazer aqui 4, 5 estruturas que nós costumamos aplicar para contribuintes brasileiros ou empresas que tenham negócios no Brasil e que queiram uma eventual sinergia, tanto tributária quanto societária, para conseguir melhorar a competição e os negócios. Então, eu vou só começar me apresentando, e daí o Arthur, depois eu peço para a Carolina e Christopher se apresentarem também e falarem um pouquinho do escritório Arete Avaleta, pode ser? Então, pessoal, eu me chamo Milton, eu sou integrante aqui da área tributária consultiva do FIUS, trabalho voltado em projetos de planejamento tributário. Aqui ao meu lado está o Arthur, da nossa área societária. Estamos aqui nós dois juntos do lado do FIUS, porque a gente tem bastante interação nesse projeto, não é, Arthur? Isso aí, pessoal. Bom dia, bom dia a todos, muito bem-vindos. Espero que todos aí que estejam assistindo estejam bem. Como o Milton bem colocou, são duas áreas que têm muita interação nesse tipo de estruturação internacional, porque sempre tem um viés de construção da empresa, de criação e, obviamente, todos os impactos e as vantagens que ter uma estrutura fora do país traz tributariamente, ou seja, dinheiro no fim do dia no bolso do contribuinte. E explicando um pouquinho para quem não conhece o FIUS, o FIUS é um escritório que fica sediado em Campinas, é um escritório aí com 20 anos, numa advocacia moderna, distributiva, para tentar mostrar para o mercado que, por ser um escritório que trabalha com o direito empresarial, que a gente chama de full service em todas as áreas, tem que ser descomplicado, proativo, entregar um resultado para o cliente que não é uma estrutura jurídica perfeita, mas o que faça sentido. É dialogar no mesmo pé de igualdade e mostrar para o empresário que existem soluções jurídicas, que não precisa ter mais aquele marasmo que se tinha antigamente, e trazer algo que faça sentido para o dia a dia. E muito aqui do nosso lado, na área consultiva, é antes de virar processo, ou seja, antes de virar briga, para a gente tentar ter uma estruturação, trazer dinheiro para o bolso, otimizar, e olhando muito para a pauta e para a agenda de hoje, são oportunidades bem bacanas e bem interessantes para a gente utilizar uma estrutura aí para o mundo, que não só olhando para o Brasil, frente à nossa realidade econômica hoje, frente a um ano de eleições, o que pode trazer de vantagem a gente olhar para uma expansão, não ficar olhando só para esse mercado consumidor eterno, ou eventualmente a gente ter uma estrutura lá fora que traga benefícios e proteções patrimoniais e sucessórias para os empresários, tá bom? Então esse é um pouquinho do FIUS, um pouquinho meu e do Milton, um dos Reds da área de planejamento tributário, sou um dos Reds da área de societária, que vai ter essa estruturação, a criação da empresa. E vou passar a palavra aqui para o Christopher e para a Carolina, para eles contarem um pouquinho dele, se apresentarem, contarem um pouquinho do escritório, como vocês podem já ter notado, eles são do Uruguai. Muito obrigado, Arthur, e muito obrigado, Milton. Bom, primeiro que nada, agradecerle ao Estudio Finocchio e Ustra, e também agradecer a todos os participantes que fizeram o tempo de vir a ouvir a ouvir esta chapa. Meu nome é Christopher Knupel, sou abogado, socio do Estudio Arechabaleta e Asociados, aqui está a colega Carolina Bender, é escribana, encarregada do área notarial do Estudio Arechabaleta e Asociados, e o colega que se vai assumir mais tarde a este evento é o Dr. Martín Soca, encarregado do área corporativa e tributária do Estudio. Para Arechabaleta e Asociados, les conto um pouco, é um Estudio localizado em Montevideo, Uruguai, Estudio principalmente jurídico, com 20 anos de experiência. Neste principal centro de atividades é o direito corporativo e financiero, e as outras ramas que se desprendem deste, é a dizer, direito laboral, civil, o notarial e o contable. Nosotros o que buscamos como Estudio é dar un servicio integral que possa satisfacer todas as necessidades de un cliente. Neste tipo de clientes son clientes-empresas, e sobre todo empresas-estranjeras. Más que nada de América Latina, sobre todo Argentina, algo de Brasil, Colombia, Chile, etc. Estas empresas buscan instalarse en Uruguai. Creemos que o valor de un Estudio jurídico e de profesionales é non só brindar as herramientas para os clientes, tales como constituir sociedades ou asesoramiento legal, sino tamén realmente potenciar o negocio de esos clientes. E como buscamos potenciarlo? Incluyéndonos participando de esos negocios. Desde esta óptica que tenemos en nuestro estudio, es que nos pareció atractivo generar esta instancia de evento para darles a conocer un poco, dar un poco de transparencia sobre lo que é o Uruguai e as principales oportunidades que ofrece o nosso país para estrangeiros para potenciar os seus próprios negocios. Podemos pasar de diapositiva? Perfeito. Muito obrigado, Christopher. Acho que passando aqui um pouquinho, agenda proposta de hoje, tá, pessoal? Então, hoje, o que a gente vai tratar um pouquinho aqui? O time da Chavaleta vai explicar um pouquinho do Uruguai, das vantagens do país e das oportunidades. E como o Milton tinha comentado antes, a gente vai mostrar para vocês algumas estruturações que fazem sentido, olhando para o Brasil, né, olhando para o empresário brasileiro, quando ele vai usar uma estruturação internacional, principalmente aqui de uma grande vantagem, que o Uruguai é um país muito próximo. Então, não precisa usar uma estrutura apenas nos Estados Unidos, ou uma estrutura no Canadá, ou nas Ilhas Virgens Britânicas, ou no Panamá, Coração, que normalmente é o que a gente escuta falar, né, que se abre em empresas internacionais. O Uruguai tem grandes vantagens, é muito próximo, ou seja, qualquer tipo de problema é mais fácil pegar um avião e ir até o Uruguai do que qualquer um desses outros países, né. Então, a gente vai passar pelas estruturações de holdings, a gente vai explicar um pouquinho o que é isso, tanto controladora quanto financeira, vai explicar um pouquinho de trading, e da zona franca do Uruguai e as vantagens, tá bom? Então, evoluindo aqui um pouquinho. Você tem alguma coisa para comentar? Não, perfeito. Então, evoluindo um pouquinho, a gente vai tratar um pouquinho dos ambientes de negócios e os principais aspectos do Uruguai. Eu passo a palavra de novo para o Christopher e para a Carolina, para eles contarem um pouquinho desse ambiente, desse país maravilhoso aqui do lado do Brasil. Obrigado, Artur. Atualmente, o Uruguai se preocupou por apresentar-se ao exterior através de três características fundamentais. Primeiro, como um país confiável. Segundo, como um país acessível. E terceiro, como um país com incentivos. Por que um país confiável? Porque é um país que tem o maior índice, ou de os maiores índices de estabilidade jurídica e de nível de democracia. As leis são a garantia dos sujeitos. Além disso, tem um mercado estabele. Más allá de que nos últimos 20, 25 anos que hemos estado cambiando de governo, as políticas macro de os mercados e da economia se mantenen incambiadas, o que permite a os extranjeros, ou aos sujeitos que vengan a invertir, criar planes a longo prazo. Como um segundo elemento, segunda característica, é um país acessível. Primeiro que nada, é de uma instalação fácil e rápida. É a dizer, os sujeitos extranjeros podem não só tramitar residencias legais e fiscais com muita facilidade, senão também criar sociedades comerciales a baixo custo e em forma muito veloz. Além disso, tem liberdade de divisas. Em Uruguai existe a liberdade de divisas nas transacciones. Os sujeitos têm completa liberdade de manejar seus negócios nas monedas que prefieran ou lhes convenha. Por último, Uruguai é um país que sempre se preocupou por generar incentivos para a inversão extranjera, porque de isto é o que vive o uruguai. De isto é o que vive o governo uruguai. De isto é o que vive o país. Estos incentivos se han creado através de distintas leyes ou normativas que promueven a inversão e que facilitan a instalación e incentivan aos sujeitos do estrangeiro a elegir o Uruguai como um centro de negócios. Estos incentivos, alguns dos que é o que já comentava Arthur, são sobre os que vamos a ahondar no evento de hoje. Milton, desculpe a interrupção. Tenho entendido que o Martim está como participante, mas não pode falar. Não sei se lhe podem dar a possibilidade de falar. Gente, o Christopher falou que o Martim está como participante, mas ele não está conseguindo falar. Eu não sei se tem que dar um acesso especial para ele. Pode ser? Tem um pessoal já resolvendo. Ok. Obrigado. Queria continuar, Christopher, enquanto o pessoal está resolvendo esse problema técnico. Bem, bueno, respecto aos incentivos, o que é o que vamos a falar? Vamos a falar principalmente de aspectos tributários, de lo que é ter uma sociedade holding controladora, uma sociedade holding financiera, uma sociedade trading e uma sociedade zona franca. Cada um de estes aspectos está acompanhado de seu aspecto sucesorio, de lo que é cuentas bancárias, de lo que é demais aspectos burocráticos que vão poder gerar inquietudes para os sujeitos que estén interessados em utilizar algumas de estas de estas de estas de estas de estas herramientas. Querem passar ao siguiente tema? Perfeito. Acho que só para complementar aqui, Christopher, que no fim do dia o que o empresário brasileiro está interessado é qual a estrutura que ele vai usar, qual que isso vai custar, qual que a gente vai passar. Num eventual cenário de sucessão, como são as regras, como que fica isso frente às regras brasileiras e já adiantando, a regra do Brasil é sempre da localidade do bem. Então, se a gente está falando de um bem, ou seja, de uma empresa que não está aqui no Brasil, que está em outro país, no Uruguai, então a gente tem que olhar para as regras de sucessão no Uruguai e, obviamente, como é que fica a tributação nos dois países, se há bitributação, se não há bitributação, como é que funciona, se faz sentido, não faz. E pensando aqui na primeira estrutura que a gente tem aqui e começa a imaginar é, e se eu tiver uma pessoa jurídica, uma holding, nada mais é que uma holding é uma empresa que ela controla alguma coisa, normalmente uma holding controladora, ela vai controlar outras empresas, então você coloca todas as empresas embaixo dela, isso do ponto de vista brasileiro traz vantagens de proteção patrimonial que você afasta a pessoa física do sócio direto do negócio, você traz vantagens sucessórias que você pode criar regras de sucessão dentro dessa pessoa jurídica, você pode trazer regras de governança corporativa e quando você cria uma PJ e que ela controla outras, você chama ela de holding e você pode ter o caso aqui que a gente vai discutir de utilizar essa holding não no Brasil, mas no Uruguai, certo, Milton? Exato. Então, essa primeira estrutura que a gente trouxe, como eu disse lá no início da minha fala, a gente trouxe aqui alguns desenhos que nós costumeiramente aplicamos, existem outros que a gente possa eventualmente desenhar, mas aqui o que a gente trouxe para exemplificar um pouquinho do que o Christopher colocou de como explorar aquele ambiente de negócio uruguai, de como a gente aproveitar também um pouquinho as vantagens tributárias que o Uruguai pode agregar. Estou vendo aqui que acho que o Martim conectou conosco, acho que ele conseguiu aí a conexão, até peço desculpas o pessoal estava aqui no WhatsApp tentando resolver o acesso dele, mas Martim vai colocar para a gente aqui na conversa que o Uruguai ele tem um sistema tributário territorial, então via de regra não se tributa, não se gravam as rendas do exterior com o imposto de renda uruguaio. E essa estrutura ela se aproveita dessa mecânica uruguaia para a gente, se a gente olhar aqui do lado esquerdo da nossa estrutura, nós temos ali uma holding brasileira que detém uma empresa operacional no Brasil e uma empresa operacional no exterior. O que a gente tem de impacto tributário no Brasil em razão dessa operação? O Brasil, ele tributa a renda da empresa controlada no exterior todo final de ano. Então, se a gente tem uma empresa brasileira controlando uma empresa operacional no exterior, o lucro daquela empresa no exterior, independentemente da distribuição dos dividendos, ele vai ser imputado para a tributação no Brasil. Então, se aquela empresa no exterior paga 25% de imposto de renda no país, a gente vai acabar agravando esse lucro com 34%. 25% foram pagos no exterior e a diferença disso, 9% seria recolhido aqui. Então, como evitar esse gatilho automático de tributação no Brasil? Colocando uma das possibilidades seria inserir entre o sócio brasileiro, e daí no slide seguinte a gente trata da mesma estrutura, mas pensando num sócio estrangeiro, mas inserindo entre o sócio, pessoa física brasileira ou um sócio estrangeiro, uma holding no Uruguai. A holding Uruguaia não vai tributar os lucros e os dividendos recebidos do exterior. E a pessoa física no Brasil não tem esse gatilho automático que é imputado às pessoas jurídicas. Então, para aquelas estruturas em que nós temos a pessoa física ainda sócia direta da operação, a gente consegue agregar uma eventual internacionalização, uma expansão internacional, inserindo uma holding Uruguaia entre a operação no exterior e o residente fiscal aqui no Brasil. De forma semelhante... Desculpa interromper, acho que o Martim nos escuta bem. Buenas a todos. Mil disculpas. A tecnologia nos jogou uma passada em contra. Não podia entrar, não podia entrar, assim que lhe pido mil disculpas a todos os presentes, porque la verdad que tratei por diversos dispositivos, se me complicou, mas agora estou. Assim que não nos interrumpo mais, agora me engancho. Maravilha, maravilha, Martim. Obrigado, fique tranquilo, acontecem às vezes surpresas tecnológicas. Só para você se situar aqui, Martim, a gente já passou pela agenda da apresentação, o Christopher já nos ajudou aqui contando um pouquinho do Uruguai, das vantagens do país hoje, e a gente está entrando aqui na primeira estrutura de ter a holding controladora, a gente explicou ali na parte da esquerda se essa estruturação fosse detida direta no Brasil e agora os impactos tributários disso e o Milton está passando aqui se essa estruturação a gente pensar em colocar uma empresa intermediária no Uruguai, porque como acho que todo mundo pôde observar na estruturação da esquerda, no fim do dia fica caro você ter uma empresa brasileira, uma holding brasileira tendo uma empresa no exterior direto, independente do país. isso que é importante, independente do país, você ter uma empresa brasileira, uma holding brasileira controlando uma empresa no exterior, o pedágio de dividendo fica muito caro. Exato. A gente tem essa tributação automática do lucro, então pensando num grupo em que a pessoa física ainda está inserida diretamente na operação, faz sentido a gente trabalhar a estrutura internacional não embaixo de uma empresa brasileira, mas embaixo de uma empresa uruguaia. Daí o Martim vai conseguir me complementar com muito mais propriedade, mas isso porque o Uruguai não vai tributar o lucro daquela empresa operacional no exterior e também não vai tributar os dividendos que aquela empresa internacional pague para a holding uruguaia e que eventualmente essa holding uruguaia pague para os sócios. O único ponto de atenção que a gente tem que ter aqui é que o acesso aos dividendos dessa holding uruguaia sob a perspectiva brasileira passaria a ser tributada. Os dividendos pagos por uma empresa brasileira são isentos, mas os dividendos recebidos por um brasileiro no exterior são tributados. Só que se a gente não tivesse acesso de recursos na pessoa física, a gente não teria essa tributação e seria possível eventualmente o caixa de uma empresa operacional vir até a holding e a holding reinvestir isso em outra empresa operacional em outro país eventualmente. Você cria um fluxo de caixa lá fora. Toda vez que esse fluxo de caixa entrar no país de novo, aí sim você tem o gatilho da tributação. E daí trazendo essa estrutura um pouquinho, trocando ali a pessoa do sócio, então se não fosse uma... Eu vou complementar, mas trocando a pessoa física do sócio para uma pessoa jurídica no exterior, então a gente tem um grande grupo multinacional vindo investir aqui na América Latina, por exemplo, se esse investimento na América Latina é feito através de uma holding no Brasil, a gente teria aquele mesmo problema. Então se a gente tivesse aqui uma empresa operacional no Brasil, uma empresa operacional na Colômbia, uma empresa operacional no México, todas detidas por uma empresa brasileira, uma holding brasileira, nós teríamos aquele gatilho automático de tributação de 34%. Então, substituindo essa holding brasileira por uma holding uruguaia, o lucro, ele chega até a holding sem a tributação adicional e sai da holding uruguaia para o exterior também sem nenhum tipo de retenção e daí a gente vai ter eventual tributação somente no país de residência conforme as regras. Martim, alguma complementação? Bom, a verdade que primeiro, novamente, disculpas a todos, estamos agora tratando um pouco de complementar o que bem disse a Milton, o primeiro que estamos contentos é poder contarles como é digamos, um pouco esta realidade em nosso país e que sinergias se podem criar entre empreendimentos entre Brasil e Uruguai. Tal como disse a Milton, o que puntualmente neste tema de la holding estamos tratando de transmitirles é que as sociedades uruguaias são boas de holding. Por que são boas? Por que cumplem esse rol? Porque Uruguai tem um criterio de a fuente local em quanto ao gravado de suas rentas empresariales, por que as rentas do exterior não são gravadas por o imposto a as sociedades ou o imposto empresarial. Então, isso se complementa com outra máxima ou norma que estabelece que quando uma sociedade tem rentas não gravadas, como neste caso, não se vai retener a distribuição dos dividendos ao acionista. Então, como disse Milton, de alguma forma, quando as operações, quando a do exterior, eles giram esses dividendos à companhia holding uruguaia, esses dividendos não estão gravados no Uruguai, aí onde mostra Milton, sem perjuicio de que, depois, dependendo da estrutura que se adopte, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, como vai passar para cima na legislação brasileira. De acordo com a legislação de Brasil, se os dividendos giram a uma pessoa física, se o acionista é uma pessoa física, aí é o ponto em que estarão gravados, onde estará o custo fiscal da estrutura, mas Uruguai não gravam essas redes, nem quando entram, nem quando falam. E isso é um bom elemento para considerar todas essas estruturas. Na anterior que mostrava Milton, o bom é ter uma holding company de caja ou de tesouraria, aprovechando que, justamente, não distribuir dividendos, é onde está o ponto do custo, ao não distribuir dividendos, se optimiza a utilização da holding company, porque não paga imposto, a diferença da holding company brasileira, que sim paga imposto por as rendas do exterior. Então, se aprovecha um pouco o melhor de cada um dos regímenes, o melhor de cada país para optimizar a estrutura. Não sei se querem que que volve um pouco a a primeira parte do que já falou Christopher, mas um pouco ampliado do sistema uruguai, para que eles entiendam um pouco mais, uma mini-presentação do sistema uruguai, se parece bem? Sim, claro. Bom, a ver, minha ideia é transmitir isto a todos os que hoje estamos aqui. Como dizia Christopher, Uruguai é um país que tem três, quatro vantagens importantes, para invertir. E a primeira é que o sistema tributário uruguai tem um conjunto de benefícios ou regímenes especiales que são favoráveis para a inversão. Então, como também dizia Christopher, é um país que tem uma segurança jurídica, uma estabilidade, um mercado que na região se destaca por isso, e, por tanto, as bondades do sistema tributário, o bom é, que é, eu, que se amplifica por essas outras virtudes que tem Uruguai. E, nesse sentido, o primeiro que quero dizer é, eu não sei se está por aí a slide Milton que temos para falar um pouco de os aspectos generales da tributação. Em Uruguai, basicamente, o que tem que ter em conta, por que eles decimos Uruguai vale a pena como lugar onde invertir, é porque como eu disse, Uruguai tem um sistema de renta de fuente local, quer dizer, como você estrutura seus negócios, podem optimizar sua eficiência em quanto em imposto em Em vez, há certos sectores de actividade ou beneficios especiales para certos casos que fazem muito apetitoso investirem em Uruguai em exemplo, existe uma lei de inversões que estabelece um conjunto de estímulos generales para quem inverta em Uruguai, aplicável a cualquera que inverta em Uruguai, quem aplica qualquer actividade industrial, por exemplo, e os benefícios que tem a lei de inversões tem uma série de benefícios automáticos que aplicam que são, por exemplo, para os bienes destinados a integrar o ciclo productivo, quando eu invierto em Uruguai e llevo maquinaria, por exemplo, ou bienes que van a estar aí, equipos de procesamento de datos, ou incluso alguns bienes inmateriales como, por exemplo, marcas, patentes, também están incluídos, esse tipo de inversões em Uruguai bem concreto, para que vocês entendam quais são os benefícios, exoneração do imposto ao patrimônio, não se paga imposto ao patrimônio em Uruguai por todos esses bienes, se exonera o IVA, o imposto de importação, todos os imposto de importação ao país não se paga ninguno, nem o IVA nem o IMSI, que são os dois imposto uruguaios à importação, existe incluso uma devolução de os imposto indirectos quando em lugar de importá-lo compra em plaza, quando compra no país, e se faculta ao governo exonerar de alguns outros imposto mais, ou seja, há possibilidade de ter mais exoneração. E depois, em respeito aos regímenes automáticos, ou seja, a lei uruguaiia prevê um conjunto de benefícios que automáticamente os tem qualquer empresa que invierte, ou seja, qualquer empresa que invierte. Por exemplo, materia de maquinaria e instalación, ou seja, os contribuyentes que não superen um determinado monto de renta anual, têm diretamente uma maquinaria agrícola a maquinaria instalada em lugares industriais, comerciales ou de serviços. Cualquiera de elas vão ter, para que vean, simplesmente para que entiendan, uma exoneração do imposto à renta que pode ir do 40% ao 60%. Estos são benefícios automáticos, em certos casos. Como ven, a lei de inversões estabelece um conjunto de possibilidades para quem invierte e um conjunto de benefícios diretos, automáticos. E, a sua vez, vocês vão ter, dependendo do sector ao que se dedican, ou ao âmbito ao que se dedican, um conjunto de outras medidas, como, por exemplo, se vocês querem fazer um centro de serviços compartidos, vai haver um regime especial, um regime especial de benefícios tributários que presten atenção basta ao 90% do imposto à renta. Ou seja, que chega a, basicamente, de um 70% a um 90%, dependendo do que vocês inviertam e o dinheiro e os puestos de trabalho que se cream, é uma exoneração muito importante, muito importante, para os centros de serviços compartidos. Eu estou simplesmente destacando alguns regímenes que são importantes para quem quer invertir em Uruguai de acordo ao sector. Também a lei de inversões prevê, por exemplo, acho que são os mais importantes para vocês ou os que podem chegar a estar interessados. Em materia de software, a exoneração é do 100%. Não se paga o imposto à renta na medida que se cumple certos requisitos que estão na normativa. Em Uruguai se chama produção de soportes lógicos. A nível internacional le denominamos software, em general, há que cumplir com registrar a propriedade intelectual e alguma coisa mais, mas não há muita coisa. Depois, a nível, por exemplo, de... Um mais que destaco, a nível de... Por exemplo, a industria turística tem um monte de benefícios, aqueles que querem invertir na industria turística, hoteles, etc., também os tem. E, 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 por suposto que biocombustíveis e biotecnologia têm também estímulos específicos. Como veem, é bastante variado, há muitos benefícios na lei de inversões, que é uma lei general, ou seja, para todos os que inviertam. Depois, dependendo do rubro... Sim, perdão. Se me permite, só para o nosso público brasileiro aqui, que pode ser que não tenha muito contato com o espanhol, até a Carolina está aqui para ajudar a nossa brasileira uruguaia, não é, Carolina? Mas quando o Martim fala de inversões, são os investimentos no país, né? Então, ele está trazendo aqui as oportunidades, a lei de inversões, é a lei que agrega benefícios para quem investe no país do Uruguai. Exato, exato. Está bem, temos um tema idiomático, pero, pero, sim, está bem. A ver, quem pone dinheiro em Uruguai e genera emprego em Uruguai, não? O sea, esse é um pouco o que a lógica da lei, não? Também as viviendas, ou seja, os desenvolvimentos imobiliários têm um conjunto de exonerações, por exemplo, a exoneração do imposto da renta até por nove anos na primeira venda, ou seja, se construiu, a primeira venda está exenta, então, não se paga imposto da renta. Por dar um exemplo, o regime tem outros benefícios. Então, isso é um pouco para que entenda os grandes traços da legislação uruguaia, é uma legislação que tem um imposto a renta, que não grava rentas do exterior, como comentamos, e que tem, também, benefícios específicos da lei de inversões para aqueles que generam emprego investem dinheiro no Uruguai. Ou seja, há um monte de outros regimes específicos, parques industriais, parques científicos tecnológicos, há um monte de outros benefícios. Me gostaria de detenerme e falar dois segundos mais de, por exemplo, as zonas francas. Ou seja, não sei se capaz que podemos se entende um pouco para que entenda em Uruguai há um conjunto de disposições que agora vamos ver mais adelante. Capaz que las nombramos agora e seguimos com as holdings que foi onde quedamos. Vamos aproveitar a zona franca, sim, Martín. Aproveitando que você está falando dos regimes especiais, Martín vai trazer para a gente um dos regimes especiais previstos no Uruguai, que são as zonas francas, não é, Martín? Então, nós temos aqui no Brasil o exemplo da zona franca de Manaus, talvez os regimes se assemelhem um pouco, a gente tem outras especificidades, é claro, mas, do ponto de vista tributário, basicamente, quem explora uma atividade econômica no Uruguai, dentro de um território, dentro de uma zona franca, ele não tem a imposição de nenhuma tributação sobre a renda, nenhum tipo de tributação aduaneira, porque aquele produto que entra na zona franca e sai para o exterior, ele não entra em território uruguai, então nenhum tipo de tributação aduaneira, nem o IVA uruguai, certo, Martín? Exatamente, estive fazendo os deveres, como dizemos no Uruguai, o homework, e quando conversamos com Milton e preparamos a reunião, digamos, de alguma maneira, dizíamos, habrá alguma zona franca cerca de Brasil? Bom, a boa notícia é que temos muito cerca de aprobar uma zona franca em Ribera, na frontera com Brasil, assim que, essa é uma boa notícia, ainda não está aprobada por o Poder Executivo, por o Governo, mas está cerca de ser aprobada em breve, digamos, para que se hagan uma ideia, o que pude averiguar é que, digamos, do lado de Brasil em Liberamento, há umas, há, incluso, umas, umas lojas francas, como uma sorte de depósitos, e lugares também com benefícios, então, pode gerar-se nessa zona também uma sinergia especial, pensando em Brasil, sobre todo, pensando em Brasil. O regime de zonas francas, como disse a Milton, é um regime amplio que determina que a zona franca seja, digamos, uma zona que está por fora do território aduanero, e que, em essa zona, basicamente, não se paga nem pôr. Quem consiga, digamos, aqui fizemos como um quadrito, o Ministério de Economia, o Ministério ele concesiona, ele dá uma concessão a um trabalhador da zona franca, e esse trabalhador, digamos, ele dá contratos de usuários diretos, a certas empresas, explotadores, e quem não seja usuários diretos, podem entrar na zona franca como um usuário indireto, isto é, contratando com o usuário direto, um espaço dentro do seu próprio espaço que tem. E, basicamente, para obtener a qualidade de usuário da zona franca, as únicas particularidades, digamos, são que as sociedades, esta que ven cá, a OPCO zona franca, tem que ter um objeto especial, dedicarse a ser uma sociedade de zona franca, tem que ter um plan de negócios aprobado por o Ministério de Economia em uma oficina especial, que é o área de zona franca, e tem que, basicamente, dedicarse a esse tipo de operações, é uma sociedade especial, digamos, mas que goza de um monte de benefícios, o primeiro e fundamental, goza de uma exoneração total e absoluta de imposto em Uruguai, tanto de suas operações, como de distribuição de os dividendos, digamos, a seus accionistas. o único que tem que pagar tributação é as contribuições especiales de segurança social de os trabalhadores nacionales, uruguaios, não assim os trabalhadores do exterior, por exemplo, se uma empresa brasileira decidir vir e ter uma sociedade de zona franca, poderia contratar um 25% de trabalhadores do Brasil ou do exterior, e esse 25%, que pode chegar até um 50%, se aprobam no plan de negócios, não tem por que pagar a segurança social em Uruguai, então, aí há outro benefício mais, incluso é bom para o imposto da renda, o outro benefício que há é que essas pessoas que vão a trabalhar em Uruguai, não tem por que pagar o imposto da renda local, que é mais gravoso, mas que podem pagar, estou pensando em gerentes ou pessoas que podem ir executivos, que podem vir a Uruguai a trabalhar a ser gestores do projeto ou do empreendimento, sobre todo a essas pessoas que podem interesar porque vão pagar um 12% do imposto da renda, ou seja, não vão pagar um 36%, como pode passar na tributação local uruguaia, ou brasilera, ou seja, assim que, a operação da zona franca, como ven no esquema aí, basicamente, permite fazer qualquer tipo de atividade, comercial, industrial, serviços, cualquera de elas, tem que fazerse na zona franca, não pode fazerse fora da zona franca, somente operações secundárias se podem fazer fora da zona franca, como um showroom, ou como algumas tareas de administración, mas o grande foco, o core business tem que estar na zona franca. Também há alguma excepção de fazer operações a território, não franco, mas a excepção aplica só quando é a contribuyentes de Uruguai, de imposto a renda empresarial uruguai, e sempre que essas actividades se façam ao exterior também. não pode ter uma linha de negócios local, se o façam ao exterior, o posso fazer em Uruguai. Então, basicamente, no esquema que tratamos de plantearles é que não se pagam imposto da renda, nem os dividendos, e que pode ser uma boa maneira de estruturar negócios através de Uruguai, quando eu tenho um importador, um proveedor, fornecedor do exterior, e depois tenho clientes finais também do exterior. Essa é uma maneira... Aproveitando esse gancho, Martim, como que a gente pode se aproveitar desses benefícios que o Martim estava nos trazendo? A gente pode usar a Zona Franca como um hub logístico, o ATAM, então, hoje, a gente fez uma pequena comparação, hoje, se uma empresa brasileira importa alguns ativos e vende no território nacional, se a gente trocasse essa empresa brasileira por uma empresa na Zona Franca, o lucro que aqui no Brasil estaria sendo tributado pelos 34%, a alíquota média, seria tributado a 0% lá. Fora os demais impostos. Exatamente, fora os demais impostos. Então, a gente pode utilizar a Zona Franca tanto como um hub logístico para atender clientes que estejam no Brasil ou em outros países, como para atender empresas do próprio grupo. Então, ele vira um entreposto logístico, a gente, os 30% de lucro que ficariam com o Brasil, a gente deixa um pedacinho disso no Uruguai e esse pedacinho de lucro que fica no Uruguai não é tributado. é lógico que em operações entre partes relacionadas, a gente vai ter que se atentar às regras de transfer pricing para a alocação correta do lucro, a gente vai ter a questão de um possível aumento da valoração aduaneira, mas no fim do dia, na última linha, adotar uma estrutura como essa costuma agregar economia tributária. Uma grande oportunidade quando a gente está olhando para empresas importadoras, onde usar, ao invés de usar a estrutura direto no Brasil, utilizar esse hub no Uruguai. E daí a diferença da Zona Franca para trading, que eu vou passar aqui agora, é que na Zona Franca aquele produto precisa entrar em território uruguaio. Ele precisa entrar em território uruguaio. Em território uruguaio, por assim dizer, né, Martim, tem que entrar na Zona Franca que não é um território uruguaio para fins fiscais, mas ele precisa estar presencialmente na Zona Franca. Diferentemente de um regime de trading, que também é um regime diferenciado no Uruguai. Certo, Martim? Sim, Milton, pediu a palavra a Alexandre, perdão que levantou a mão, Alexandre, assim que estaria bom que tenha alguma dúvida ou alguma consulta. Acho que a gente pode deixar as dúvidas, Martins, acho que mais para o final. Perfeito, perfeito. E aí a gente abre para a participação. Bueníssimo. Bueno, tal como decía Milton, digamos, o regime, les quero contar, eu a nível personal, eu fui abogado de empresas multinacionais como Singenta, por dar um exemplo, que na América o hub logístico o tem Uruguai. E BAF, que é a competência, também o tem aqui. Por dar um exemplo de como se ha utilizado Uruguai como hub regional. De hecho, se presenta Uruguai como hub regional porque tiene estos beneficios de las zonas francas, por um lado, e por outro lado, a possibilidade de realizar o regime de trading. Se me escucha aí, Christopher? Sí. Sim, se escucha perfecto. 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 No, porque dejé de ver un segundito a Milton y a Arthur y no sabía si se me estaba escuchando. Bien, entonces, el regime de trading, que tiene una lógica similar, de alguna manera, a la de las zonas francas, pero no es las zonas francas, es un regime en el que básicamente una sociedade uruguaya, una empresa uruguaya, puede comprar bienes o servicios del exterior y los vende al exterior, ganándole una diferencia. Lo interesante del régimen es que aplica tanto a bienes como servicios. Uno normalmente piensa en el trading de productos, de bienes, pero en Uruguay es un régimen que digamos, puede aplicarse tanto a productos como a servicios. ¿Cuál es el beneficio de este régimen? Que como pueden ver ahí, ustedes van a pagar un impuesto a la renta muy, 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 muy bajo. Es decir, ustedes de cada 100 pesos, de cada 100 dólares, que por ejemplo, ustedes compran a 100 dólares y venden a 130 como en el ejemplo ahí. Ustedes tienen una ganancia de 30. El régimen prevé que es precio de venta contra precio de compra, la diferencia es renta. Pero solamente se va a considerar de la renta el 3% como monto imponible. Y sobre ese 3% van a aplicar el impuesto a la renta, que es un 25%. Ahora, a ustedes, lo que les importa en términos económicos, la tasa efectiva del impuesto, por lo tanto, es 0.75. Quiere decir que cada 100 dólares que ustedes tienen de renta, van a pagar 0.75 dólares de impuesto a la renta. Es un régimen muy beneficioso, se paga muy poco impuesto a la renta. Obviamente, a eso hay que agregarle el impuesto sobre los dividendos, cuando esa renta se traslada, se gira al accionista, que en términos efectivos es un 0.21. Quiere decir que en términos reales la operación para para el inversor es menor al 1% de costo fiscal. Es un 0.96. No llega ni siquiera al 1%. Y además, déjenme aclararles que nunca van a pagar de dividendos más del 3%. Está topeado en el 3%. Así que esa es otra buena noticia también. Es un régimen muy beneficioso que permite un poco lo que se trató de plasmar en este esquema. Capaz que Milton, o que quieras explicar alguna cosa más? No, perfeito, Martín. Yo creo que pensando en esa estructura de la zona franca, ¿cuál es la principal diferencia que tenemos para una trading? En la zona franca, aquella mercadería que eventualmente sea comercializada necesita entrar en la zona franca que, en la trading, la mercadería no puede pasar por Uruguay. Entonces, la actúa realmente como una entidad que va a hacer la triangulación de esta operación entre el fornecedor y el destinatario. Entonces, pensando en la misma lógica de la zona franca, ¿no? Si a gente tiene una importación en el Brasil, todo el lucro que for generado aquí en el Brasil va a estar tributado a 34%. Si nosotros tenemos una zona franca, ¿tá? Parte del lucro que for alocado una zona franca, no, desculpa, una trading, parte del lucro que for alocado en esa trading paga el 0,75%, que básicamente es o preço, o faturamento menos os custos, ¿tá? Este valor, esta diferencia, o lucro líquido, ¿tá? Aplica-se una margen de presunción de 3% sobre esto y sobre esta margen alíquota del impuesto de renda de Uruguay de 25%, por eso que a gente llega a esta tributación efectiva de 0,75%. ¿tá? Y, sobre los dividendos, aquel montante de dividendos que es pago para el sócio aplica-se también una margen de presunción de 3% y el impuesto retido en la fonte de 7%, por eso la nuestra alíquota efectiva de 0,21%. Y, de nuevo, esta trading en Uruguay puede ser utilizada tanto para fornecer directo a este a esta meeting que en el caso de los servicios creemos que hay una oportunidad real porque digamos la empresa de trading también ahí va estaba en la siguiente slide ahí está, perfecto la 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 opco digamos de servicios brasileros ¿no? la que está en Brasil le vende los servicios a la trading company uruguaya y esta lo revende a un cliente en el exterior en este caso es importante entender o que ustedes puedan quedarse tranquilos de que para Uruguay y para Brasil habría una sustancia económica en esa trading company porque esta trading les permitiría por ejemplo unificar procesos de toda América imaginemos que es una empresa que se dedica a tomar servicios de Brasil pero tomar servicios también contratar servicios de otros países ¿no? de América bueno la trading company uruguaya es por excelencia una gran opción porque justamente permite con ese régimen hacer esa actividad pero con un costo fiscal muy bajo de otra manera si ustedes optaran por otro vehículo bueno no tendrían esta posibilidad de hacerlo bajo estas reglas no solo fiscales sino reglas digamos del régimen uruguayo en conjunto o sea una sociedad de este tipo que permite a su vez tener este régimen entonces creo que es muy importante también eso o sea dejar en claro que no es una share company digamos o sea es verdaderamente una sociedad que puede un régimen por el que puede optar y que el fisco no puede cuestionar o sea ninguna administración tributaria puede decir que no hay un business purpose en este tipo de actividades entonces en la opco de servicios creo que el mejor para explicarlo es Milton pero donde vimos la oportunidad es aquí porque todo el problema digamos del sobrecosto que hay en las retenciones de servicios al exterior que hay en Brasil no se da en esta forma de estructurar Milton creo que sos el indicado para explicarlo perfecto perfecto a gente consegue usar trading tanto para mercadorias como para servicios entonces al invés de una empresa brasileña que exporta servicios tributar los 34% sobre el lucro total de ella si a gente fizer la triangulación parte del lucro desse servicio puede ser alocado na trading aquí en Uruguay como Martín muy bien colocó en estos casos a gente va a tener también que estar atento a transfer pricing va a tener que estar atento a substancia económica y propósito negocial para fins de fisco brasileiro pero existe la posibilidad de este cenario ser estructurado y solo entrando ahí a gente bateu aquí una hora de evento vamos pasar rapidamente por una última estructura que costumamos aplicar también que es una holding financiera esta muy más simple utilizada por contribuintes brasileiros generalmente en BVI como Arturo colocó en la de la conversación en Curaçao no Panamá que básicamente para que funciona esta entidad para que funcionaría esta entidad uruguaia hoy si una persona física brasileña tiene investimientos en el exterior el gatillo tributario en el Brasil sobre esta renda no exterior automático e mensal investimento financeiro direto dinheiro no mercado exterior por exemplo investir em Nasdaq per muito voltado para renda passiva então esse rendimento do exterior dividendos juros eles são tributados no Brasil mensalmente e quando a gente insere essa entidade no meio do caminho muitos brasileiros tem uma entidade no Panamá o lucro não é mais da pessoa física passa a ser da entidade e essa entidade pelas regras locais do Uruguai não vai tributar o lucro no exterior nem os dividendos quando a gente vai ter tributação no Brasil no momento e se essa entidade uruguaia vier a pagar dividendos para pessoa física então enquanto o recurso não é acessado na pessoa física eu vou aumentando aquela poupança aquele investimento e existe a possibilidade o gatilho da tributação como existiria na pessoa física e daí aqui acho que os nossos parceiros aqui do Uruguai conseguem agregar um pouquinho que quando a gente olha para uma estrutura nas Ilhas Virgens Britânicas por exemplo não existe nada de errado mas uma estrutura no Uruguai talvez soe menos ruim para o mercado nessa toada que a gente tem especialmente de SG hoje acho que é um ponto muito importante que a gente apesar da mídia tentar levar isso para um outro caminho você ter uma estrutura no exterior não é ilegal você não está cometendo nenhuma ilegalidade do ponto de vista brasileiro desde que você declare essa estrutura internacional só que o que aconteceu a gente tem um estigma muito grande por causa das operações recentes que tiveram no Brasil depois de mensalão lava jato então você tem um olhar negativo quando estoura alguma coisa quando aparece alguma coisa um olhar negativo quando você tem uma estrutura no exterior e quando você olha para o Uruguai a gente sente que não tem esse estigma por exemplo como teria com o Panamá como teria com as Ilhas Virgens Britânicas na famosa BVI então isso pode sim agregar uma coisa positiva de tirar um pouquinho desse estigma de você ter os mesmos benefícios que você teria nesses países você tem no Uruguai e de novo é um país próximo ao Brasil tem relacionamento muito próximo com os brasileiros e a Receita Federal no fim do dia não olha o mesmo estigma que ela olharia para outro tipo de paraíso fiscal e daí até puxando uma dúvida aqui do Q&A para o pessoal aí dos nossos parceiros uruguais talvez a Carolina consiga nos ajudar também o pessoal perguntou aqui qual o custo para a gente montar uma estrutura no Uruguai e se a Carolina quiser interessar talvez um pouquinho da burocracia Carolina e como funciona a abertura dessa empresa se é muito diferente do Brasil ou não bom dia gente tudo bem bom a constituição de sociedades comerciais no Uruguai ultimamente com a última legislação ela é bastante ela foi bastante simplificada burocraticamente ela tem alguns trâmites que a gente tem que fazer mas em média ela demora para ficar constituída de 20 a 30 dias podem acontecer coisas a gente lidar com o público às vezes não é fácil mas o prazo certo para a gente ter tudo em regra é esse e os custos da sociedade de constituir em média de de mil e quinhentos dólares por aí para a tela correta sempre tem alguma coisa a mais algum trabalho alguma coisa que a pessoa vai querer mas o básico é esse e realmente a gente tem uma facilidade muito grande em constituir sociedades aqui a gente tem a facilidade que pode ser somente uma pessoa pode ser uma pessoa jurídica que pode ser sócia dessa sociedade pode constituí-la e isso se viu muito desculpa reflexado em nossos clientes porque eles vêm muito aqui por tudo isso que os meus colegas estão falando de seguridade jurídica liberdade de divisas aqui a gente pode operar em dólar na moeda que a gente quiser e isso é muito beneficioso para as pessoas para os nossos clientes e eles procuram muito a gente por isso não sei se tem alguma outra pergunta tem mais uma aqui Carolina talvez a gente consiga até endereçar que é a questão da suspeição no Uruguai então eu tenho uma estrutura dessa como está na tela eu pessoal físico tenho uma holding no Uruguai como fica para os meus herdeiros assumirem as cotas dessa estrutura que está no país bom no Uruguai é que nem no Brasil é territorial onde estão as coisas tem uma jurisdição territorial dos bens como bem você falou então o brasileiro que tiver uma empresa no Uruguai os sucessores dele vão ter que abrir uma sucessão no Uruguai para poder se fazer dessas ações bom a gente tem um processo muito simples de sucessão sempre quando ela não seja litigiosa a gente tem um processo voluntário as pessoas vão assinam e se não tiver contingentes eles saem em seis a nove meses o processo está pronto começa com uma declaratória de apertura da sucessão o juiz declara que já está aberta e ele convoca os possíveis sucessores da pessoa do falecido a se apresentar num prazo de 30 dias e aí quando terminado isso ele bom quem se apresentou a gente faz um relacionado de bens aí a gente que vem a ser um inventário pra vocês eu acho aí a gente inclui as ações e bom e aí o juiz ele declara que esses são os herdeiros quem se apresentou e termina tudo com um certificado de resultância de autos que quando a gente tem bens registráveis a gente escreve nos registros públicos mas quando não isso é a gente apresentaria isso pra quem fosse o administrador da sociedade e aí a gente registra nos livros da sociedade e essa seria a transferência das ações por sucessão não tem imposto de perdão não eu simplesmente agregar não com um idioma tão lindo como o de Carolina nós não temos esse português mas simplesmente agregar que com Milton e Arthur também estivemos trabalhando em alguma estrutura um pouco mais complexa para o caso de pessoas ou inversores ou empresários que querem evitar os temas sucessores em certas circunstâncias não vamos entrar em tecnicismos agora mas basicamente haveria a possibilidade de designar como titulares das ações aos filhos aos futuros herederos e como como aqueles que têm os direitos de votos e econômicos como usufructuários aos pais com uma condição que vai até o momento em que deixam de viver e falece a pessoa e os herederos assumem seu lugar nesse caso entendemos que podemos facilitar através desse mecanismo para em certas circunstâncias ou casos concretos em que se quer evitar uma sucessão se consolida a propriedade com o usufructo e já queda simplificada a circunstância só agregar isso que comentava Caro que foi um tema aparte que falamos nós Muito bom obrigado pessoal acho que fica muito claro aqui para todo mundo que é uma estrutura que não é cara para implementar no primeiro ano a gente está falando de 1500 dólares em média você pega alguns outros países uma estrutura por exemplo em Delaware é mais cara do que isso você vai pagar quase o dobro uma estrutura em BVA é um pouquinho mais cara também e a sucessão é muito tranquila obviamente não sendo litigioso a gente não tem menores não tem nenhuma regra a gente consegue ter um processo celere sem o imposto de transmissão causa-morte que aqui no Brasil é diferente a gente tem esse imposto na sucessão lá não e que é diferente por exemplo dos Estados Unidos e das Ilhas Virgens Britânicas que lá o imposto de sucessão é muito alto às vezes o pessoal opta por esses países por algum outro tipo de benefício que não vem ao caso mas esquecem de olhar para essa parte quando eles não estiverem mais aqui porque lá o imposto é muito alto tanto nos Estados Unidos em Delaware ou qualquer outro lugar dos Estados Unidos às vezes chega até quase metade até quase 50% em BVI também a mesma coisa e no Uruguai a gente está falando que não tem então aqui só recapitulando os pontos positivos que a gente colocou é uma estrutura barata para implementar é uma estrutura simples as burocracias do Uruguai são menores que no Brasil e o tempo médio é de constituição independente do tipo da empresa é muito próximo ao Brasil apesar do brasileiro estar dizendo que vai construir uma empresa em uma semana que a gente escuta muito no Estado de São Paulo isso não é muito realidade por causa do volume independente se é uma coisa muito simples aí sim a gente consegue uma constituição rápida então isso é muito próximo a sucessão é muito tranquila existem vantagens tributárias e financeiras para isso então acho que um apanhado de tudo que a gente trouxe aqui para todo mundo é que no frigido os ovos são estruturas baratas rápidas e com uma burocracia mais vantajosa do que a burocracia brasileira ou eventualmente de algum outro país que você consegue ter uma estrutura próxima a isso incluindo a zona franca que isso é uma uma especificidade do Uruguai e a trading que também ou a trading que é uma especificidade também do Uruguai que é muito bacana e que pode agregar muito perfeito perfeito Arthur eu vou até acho que a gente cumpriu aqui o material que nós tínhamos podemos encaminhar também na sequência para o pessoal que participou mas vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas tem mais algumas a gente já respondeu o custo da estrutura no Uruguai como funciona a sucessão estamos vendo o negócio vantajosa mas existe alguma desvantagem ou ponto negativo legal então o Leandro Bueno ele mandou aqui para a gente uma pergunta questionando olha tem alguma desvantagem ponto negativo ou talvez até um ponto de atenção assim olha isso aqui pode gerar problema ou pode gerar dificuldade quando a gente vai ter o início da operação no Uruguai como pontos negativos não creo que destacaria ninguno não é realmente pontos por si negativos se me ocurre por exemplo algo a tener em conta é a normativa de compliance basicamente quem venga invertir tem que saber que Uruguai tem uma normativa de prevenção de lavado de activos que implica apertura e transparencia em que tem que ver com atividades e beneficiários finales tanto para operar com a sociedade como para abrir contas bancárias como dije não é em si um elemento negativo mas o que tenha interesse em vir a invertir tem que saber que tem que dar certa transparencia para poder hacerlo mais além de isso não sei Martín e Carolina se lhes ocorre algum elemento que possa catalogar como negativo desde o ponto de vista uruguai a ver creo que aprovecho para contestar esa pregunta capaz que digamos capaz que se siente un pouco peor la persona por pagar menos impuestos pero eu não o vejo como negativo a ver a ver a ver a ver la verdad que no hay un punto negativo de hecho uruguai e brasil en este momento algo que no dijimos pero que también es bueno tenerlo presente acaba de aprobarse una un los gobiernos de brasil e uruguai acaban de aprobar un régimen de exención de impuestos de las exportaciones de zonas francas uruguayas a brasil por lo cual estamos en un momento de muy buen relacionamiento y de y en el que uruguai se abre al mundo genera verdaderos beneficios tributarios y regímenes claros invertir en uruguay por lo cual yo no le veo realmente y no lo digo por ser uruguayo ni porque estemos acá hablándoles de uruguay sino que creo que con brasil no hay ningún problema quizás si podría haber inconvenientes si me plantean con argentina por un montón de otros elementos de orden cambiario que no tienen que ver con este punto así que yo no veo no veo un verdadero problema si me gustaría decir la siguiente consulta que plantea Renato que dice si dentro de zonas francas se puede efectuar desculpa martín te interromper acho que teve uma pergunta que veio depois que encaixa nessa que você estava comentando que perguntaram se existe alguma restrição de atividade que você pode ter para iniciar a atividade quem perguntou foi o Daniel Puig se você pode ter alguma restrição de mercado de negócio para iniciar a atividade no uruguai como a gente está comentando não tem nenhuma desvantagem de ter uma operação também não teria restrição para nada obviamente dependendo da atividade do rubro habrá algum requerimento como inscribirse como agente imobiliario se não vem a ser inversões imobiliárias ou o que seja do rubro mas não são impedimentos são simplesmente algum requerimento extra que haverá que cumplir não existe realmente restrições para extranjeros ou para inversores de Brasil em entrar no mercado por isso fazemos enfásis no que falamos hoje das três características de Uruguai em quanto a acessibilidade é um país realmente muito acessível para extranjeros porque é o que o Uruguai está buscando sim não há restrições pode haver algum tipo de habilitação dependendo da actividade mas não há restrições de fato é mais a sociedade anônima simplificada o que a SAS que é o veículo que mais se utiliza hoje por hoje tem um objeto que se se chama amplio de fato o objeto prototípico da SAS é toda actividade lícita adquire uma SAS e pode de regla fazer qualquer actividade lícita diria que mais que restrições ao revés hoje está fomentando qualquer tipo de actividade que genere inversão perfeito então Daniel está aí interessada a pergunta e daí o Martim ia responder a pergunta de Renato se perguntava se dentro de Zona Franca se pode efectuar venta triangular também ou seja a um fornecedor italiano para um cliente na Argentina ou seria necessário ter produto físico dentro da Zona Franca justamente e isso que queríamos dar a ideia do que Renato podes fazer essa actividade justamente não tem por que estar em Zona Franca podem estar em qualquer parte do mundo ou seja a atividade de trading de produtos é algo que se faz em Zona Franca a prohibição é que os bienes não entram no território nacional não franco porque seria uma importação seria uma importação de bienes enquanto os produtos não entram a Uruguai se pode realizar a compra e a mercadoria de forma que seja talvez a gente poderia utilizar trading para operação triangular mas a Zona Franca a mercadoria precisa entrar no território da Zona Franca sim as Zonas Franca talvez estem pensadas para inversões um pouco mais grandes que o regime de trading se quiserem fazer uma operação de triangulação sem muita inversão sem muito dinheiro que colocar para montar uma estrutura lhes convém mais o regime de trading provavelmente pode lograr um objetivo similar com o regime de trading e pegando aqui um gancho com a pergunta do Alexandre Cassis pergunta da importação em regime CKD e Alexandre CKD é aquele regime em que se importa as peças monta e exporta ou aliena o produto acabado daí ele pergunta se a gente pode ter esse regime e para conseguir o certificado de origem e estar isento do imposto de importação aqui no Brasil Marquinhos se você puder falar para a gente um pouquinho assim na zona franca a gente consegue operar com a mera compra e venda de produtos certo sim a ver se pode o sea as actividades permitidas digamos dentro de zona franca dentro de las actividades permitidas hay ciertas cosas se pueden hacer no todas no se puede no se puede no se traer un produto hacerlo de cero y revenderlo porque no es exactamente eso o se dedica a la actividad industrial e realmente realiza en zona franca una actividad industrial pero si Uruguay prevé por su cuenta ciertos regímenes como el drawback o admisión temporaria para trabajar aspectos etc que combinadamente se pueden hacer obviamente estamos hablando de la frutilla de la torta bien técnica la pregunta pero si hay posibilidades de hacerlo lo que le diría lo que le diría Alexandre es que conversemos del tema porque creo que hay un montón de detalles para ver en ese tipo de circunstancias porque hay un montón de hasta dónde se modifica el producto o sea qué es lo que se hace concretamente entonces hay un montón de detalles técnicos a considerar pero digamos si pueden haber modificaciones del producto y si hay circunstancias en las que se mantiene el certificado de origen o sea no hay problema pero son demasiadas técnicas hay que verlo caso a caso ese tipo de cosas maravilla maravilla e daí pegando aqui también a pregunta do Thiago Pereira que ele questiona a gente se ao invés de una una persona brasileira o na empresa brasileira que tem um investimento, uma participação direta numa empresa uruguaia. Então, não interessa quem que eu associo lá em cima, se o sócio é brasileiro, se o sócio é alemão, se o sócio é japonês. Para fins desta perna, né, entre Uruguai e Brasil, o Uruguai vai ver quem que é. Quem que é? Uma empresa brasileira que investe no Uruguai, é isso que o Uruguai vai estar preocupado. Então, todas aquelas regras de remessa de valores que a gente falou. Aonde que isso vai mudar, né, Milton? Isso vai mudar quando? Quando o dinheiro estiver no Brasil e o Brasil tiver que remeter posterior. Aqui no seu exemplo, para a Alemanha. Aí sim, deixou de ter o Uruguai na jogada, né, porque o dinheiro saiu do Uruguai e veio para o Brasil, e aí o Brasil remeteria esse valor para a Alemanha. Então, no primeiro momento, você tem, né, o imposto de renda que vem para o Brasil e depois vai ter de novo. A desvantagem da gente ter a PJ no Brasil, em cima da entidade uruguaia, é que a economia do Uruguai, eventualmente, vai ser tributada no Brasil pelo gatilho automático de tributação da renda das controladas no exterior. Mas um ponto que a gente pode pensar é por que não a entidade alemã, que é a sócia da empresa brasileira, ser a sócia no Uruguai, por exemplo. E um ponto importante, se vocês puderem endereçar para a gente, talvez Carolina ou Christopher, é a questão da representação legal dessas empresas no Uruguai e se eu preciso de um sócio residente ou se eu posso ter só sócios não residentes dentro da empresa. Carolina, você parece que quer dizer um detalhe? Perfeitamente os sócios e os representantes podem ser estrangeiros. A única complicação que isso traz é que na logística e no dia a dia da empresa que uma pessoa que represente e administre ela estar no exterior demanda documentação enviada, apostilhada, traduzida. Isso é a única complicação que tem na realidade. Só que o resto, tudo é viável e possível. Exato. Em esses casos, o que nós fazemos em nossa experiência é otorgar poderes a alguns dos profissionais do estudo restringidos para atos administrativos, para oficinas públicas. Então, qualquer trâmite que seja em uma oficina pública o faz o profissional diretamente em nome do administrador ou da sociedade. Claro, a gente moldeia essa procuração para determinadas coisas e aí a gente consegue lidar e fazer funcionar muito bem a atividade empresarial dos nossos clientes no exterior. Bem legal. Isso foi até uma vantagem em frente ao Brasil porque no Brasil o estrangeiro, as adequações que tiver na legislação agora, você consegue até ter o estrangeiro como administrador, só que ele sempre vai precisar ser representado por um brasileiro. Então, você vai precisar ter um brasileiro ou um residente no Brasil representando mais uma vantagem do Uruguai sobre as estruturações no Brasil. E acho que aqui tem uma última pergunta. O Renato fez uma complementação e se ele entendeu corretamente, se uma companhia na Zona Franca vende um produto da Zona Franca para qualquer país da América Latina, e se ele quiser efetuar a triangulação com o trading seria possível, né? Imagino que sim. Exatamente, queria justamente contestar essa pergunta, confirmamos a Renato que sim, isso é justamente o que muitas empresas realizam. de fato, em Zona Franca suele ser um depósito, ou seja, suele ser um lugar onde os bens se mantêm em depósito, por o qual, como disse Milton, hoje é o hub logístico para muitas empresas, às vezes com uma estrutura de depósito, outras em que não se passa por Uruguai o bem, mas sim, se tem um depósito franco, não em um depósito em território local, senão que, em geral, se tem em uma zona franca. E, talvez, uma coisa que haveria que ver, não sei, Milton, plantear a vocês, hoje plantearam o de uma pessoa jurídica alemã, talvez, não sei como é o tema dos convenios de boa imposição, que tenha Brasil com, justo Alemanha, Uruguai, por exemplo, tem um convenio, então, capaz que, talvez, o que pode terminar pagando em Brasil, pode utilizarse em Alemanha, e o efecto, digamos, melhor, recapitulo brevemente, como o benefício de utilizar a Uruguai é não pagar imposto a renda por actividades no exterior, quando essas rentas se giram a Brasil, como Milton lhes comentava, se vocês têm uma pessoa jurídica em Brasil, aqui me pongo de tributarista brasileiro, quando a giram a Brasil, se perde esse impacto no sentido de que se paga imposto a renda, mas, talvez, se vocês têm um convenio de doble imposição com, digamos, com esse outro país, com esse terceiro país, que planteaban era Alemanha, mas pode ser outro, teria que ver a situação, queria complementar um pouco, talvez seja um elemento a ter em conta em uma estrutura, aí, por supuesto, que Milton e Arthur nos vão ajudar muito mais que nós, mas, pode ser uma desventaja mitigável, digamos, talvez. ter em casa. Perfeito, perfeito, Martim. Bom, pessoal, a gente está, acho que, batendo, até passamos um pouquinho aqui do tempo previsto, tá? As perguntas aqui, pelo menos, do Q&A foram respondidas, até pedir desculpas, tá? Eu pedi para encaminhar aqui pelo Q&A também, porque a gente não consegue habilitar o som dos participantes, mas, acho que funcionou bem assim a interação, agradeço aí a todos que se interessaram e mandaram esses questionamentos para a gente, espero que a gente tenha conseguido também endereçar as respostas, tá? Se não tivermos mais dúvidas ou complementos aí do lado nossos queridos da Letia Valeta, podemos já ir caminhando para o encerramento, certo? Porque... Sim, acho que eu agradeço a todos que participaram, espero que vocês tenham entendido que a oportunidade é muito boa de usar a estrutura no exterior e a gente caminhar muito bacana para esse país que está aqui do nosso lado, que faz parte aqui dos nossos parceiros do Mercosul e vale muito a pena, faz sentido para essas estruturas internacionais, seja para montar a operação, seja para mandar investimento para fora mesmo, com os desafios que a gente tem dentro do Brasil, frente à instabilidade política, instabilidade econômica, juros alto, então, às vezes, é uma alternativa de pensar no investimento lá fora, ou realmente de expandir, de atacar outros mercados que não só o brasileiro e o próprio mercado uruguai, como o pessoal trouxe bem bacana. Acho que eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de novo do pessoal que aqui estava conosco, obrigado Carolina, obrigado Prispo, obrigado Martim, foi excelente, obrigado aí pela quase uma hora e meia que a gente está junto e por nos ajudar aqui nesse evento que foi incrível. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Arthur. Nós também, agradecer primeiro que nada a todos os participantes, agradecer a Finueco e Justra, e em particular a Milton e Arthur por haver estado estas semanas preparando o evento com nós, darmos a oportunidade também de participar e, bom, em realidade também temos pensado viajar a San Pablo em aproximadamente um mês, talvez um pouco mais, assim que esperamos poder ter outra instância deste tipo, esta vez em persona, poder conhecermos e seguir tenendo estes intercambios que consideramos são muito ricos. Perfeito, muito obrigado, obrigado a todos os participantes, Milton e Arthur e, como lhe disse a Christopher, entre a última semana de agosto e um pouco depois vamos estar viajando a San Pablo, assim que ojalá podamos também, nesse sentido, para aqueles que, bom, que querem estar interessados em conversar nos temas que falamos, vamos estar em breve por aí, assim que também muitas graças por tudo e qualquer coisa estamos a las ordens. Sim, sem dúvida, sim, quem quiser, se tiver dúvidas para endereçar, pode endereçar para nós, a gente faz a intermediação com o pessoal da Letra Valeta, na apresentação que a gente vai encaminhar no último slide tem o contato deles também, então ficamos aí todos conectados. Obrigado, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigada, Zé Doso. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.